Música Vários bairros da capital voltam a sofrer com problemas no abastecimento de água. Um dos casos mais graves está acontecendo na região da Sobral. Segundo os moradores, há 40 dias a água chega com pouca pressão e em quantidade insuficiente para o abastecimento das residências. O aposentado Raimundo Melo reclama que ainda não tomou banho. Há várias semanas sofre com os transtornos da falta de água. Tomei banho ontem a meio dia. Não tem água. A água que tem é para cozinhar, beber. Um litro de água eu tenho na geladeira. Tenho quatro jarros e um litro. Tenho um litro na geladeira. De acordo com o vizinho do aposentado, há 40 dias os moradores dessa região na Sobral não podem contar com o abastecimento de água público. Ele contabiliza quase 100 reais em gastos com carro-pipa. Só assim para a caixa d'água ficar cheia. Quando cai um pouquinho à noite, fora de horas, aí a gente tem que aparar aquele pouquinho. Quando cai é meio um palmo de altura. Com um metro de altura já não cai mais. As roupas sujas se acumulam com o racionamento. Tarefas domésticas precisam ficar para trás. O que não dá para fazer sem água? Tudo. Porque tudo depende de água, né? O que tem para fazer aí? Tem tudo para fazer. Roupa para lavar, casa para limpar e nada de água. Até para o pedreiro que trabalha em uma reforma, a falta de água atrapalha o serviço. É difícil para caramba, porque a cola do pedreiro é água, praticamente. E nós trabalhamos sempre direto. Hoje mesmo está descalado, nós trabalhamos até meio dia, está faltando água. É a direta. Segundo os moradores, o problema já foi informado ao Depaza Rio Branco. Ironia ou não, a rua onde os moradores da reportagem reclamam da falta d'água é conhecida também como a Rua da Sanacre. A poucos metros da casa deles fica este reservatório. É a Eta 1 da Sobral. Tanta água perto, mas que não chega à casa dos moradores. É, e de acordo com nota divulgada hoje pelo Depaza, na quinta-feira foram realizados serviços de limpeza na estação de tratamento de água Eta 2. E por isso houve interrupção no fornecimento para os bairros Floresta, Distrito Industrial, Universitário Tucumã, Betel, LBA, Tangará, Mocinha Magalhães, Bairro da Paz, Placas e Sobral. Por telefone, a nossa reportagem entrou em contato com o diretor do Depaza de Rio Branco, Felismar Mesquita. Ele disse que o problema no abastecimento de água em alguns bairros da capital é crônico e que não é possível estabelecer um prazo para resolver definitivamente a situação.